Hoje deu a louca, eu vou comprar tudo da atualização do Clash of Clans E vocês vão ver comigo o que que vai acontecer Eu sei que eu fiquei doido e eu tô milionário no Clash of Clans E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera seguinte, agora eu tô emocionadão Porque eu tô milionário Sim, tô milionário, já estou milionário né Já tô com uma boa quantia aqui em ouro, elixir e também em dark Já tô até o talo de recursos aí Mas nós temos muitas novidades né, muitas novidades aí bacana E incluindo aí um novo passe, isso mesmo A temporada de abril começou e tá linda né, tá linda Tá com esse lindo guardião aqui Que com certeza eu vou querer também A gente já tem aí as recompensas né, do caminho Que é muito legal, tem muita recompensa bacana E lá no final tem ainda o visual de herói do guardião mecânico Muito top Além disso a gente tem que comprar é claro O bilhete dourado né, do passo de batalha E também temos algumas belas ofertas Dentro do Clash of Clans Que vai deixar a gente um pouco mais perto aí De conseguir deixar a nossa vila nível 12 Maximizado, quase maximizado Falta pouco né, falta pouco ó Tá bem próximo ali A quantidade dos muros é que atrapalha bastante né Mas tá bem adiantada, eu vou falar que tá bem adiantada Com certeza ajuda bastante também Bom, a ideia aqui é comprar tudo da atualização E tentar ver o que a gente consegue fazer Então vamos começar, mas antes de tudo A gente tem que vir aqui ó, não esqueça Antes de tudo Vem aqui na engrenagem Vai em mais configurações Desce, desce, desce E coloca aqui ó Vou até tirar pra poder colocar de novo Apoia o criador de conteúdo Aqui você insere o código Bruno Clash Dá o enviar o código E você vai tá apoiando o canal Bruno Clash Nas compras que você fizer E se você fizer compras Faz um videozinho Você comprando o passo de batalha Comprando alguma coisa aí E manda pra mim Nas minhas redes sociais Manda no Instagram Bota no meu Twitter No meu Facebook Manda pra mim Porque quem sabe você não ganha aí Um gift card Ou algum mais skin Que você queira também né Isso mesmo Então fica ligado Porque vocês vão ganhar também Mas tem que mandar os vídeos Mostrando que você apoiou Ajudou o canal Bruno Clash Beleza? Bom, vamos lá então Agora que eu já coloquei o código Tá tudo certinho A primeira coisa que eu vou fazer A primeira coisa É comprar o bilhete dourado R$18,90 aqui pra gente Então bora lá Vamos comprar Pra poder participar Deste passe de batalha Muito top mano Compramos mano O passe de batalha já foi comprado Maravilhoso Já estou elegível aí Pra poder participar Das recompensas do passe né Muito top Tem muita coisa legal Tem ainda as vantagens De acumular ouro Elixir Dark também E com certeza vai ajudar muito hein Minha vila tá com muita coisa aqui Por fazer também Mas a primeira coisa que eu vou fazer É comprar algumas coisas aqui na loja Ó a gente tem aqui Muitas coisas já que a gente já pode usar Tem runa de Elixir Tem anel Tem coisas pra caramba aqui Mas a gente vai comprar aqui também Na loja Isso mesmo Vamos começar aqui por esta Essa promoção aqui Então bora lá Vamos comprar tudo meus amigos Então partiu Comprei a primeira Já veio aí o livro da construção Pra gente Já tá lá também Muito top Cadê o livro da construção Tá aqui Ali o livro da construção Muito top Maravilha Compramos a primeira oferta Vamos pra segunda Agora vem livro universal E seis mil em ouro Então partiu É isso Mais uma compra realizada Tá aqui pra gente Ó mais seis Mano Tô milionariazão hein Tô milionariazão hein Bora mais uma então Ainda não tem Não chegamos nem na metade Meus amigos Vamos lá então Partiu Agora é a hora do super combo Super estátua Vai ganhar uma estátua junto hein Vamos botar na nossa vila também Livro da luta E também cem mil de dark Então partiu Compramos mano Compramos aqui mais uma Super estátua chegou também Olha o dark mano Olha quanto dark eu tenho Eu não tenho onde gastar o dark mano Meu Deus do céu Olha lá Já tem ali uma nova estátua zona Deixa eu ver aqui embaixo Se tem alguma coisa aqui embaixo Não tem né Vamos fazer o seguinte Vamos por ali em cima Aqui E esse aqui a gente Ih vamos ter que mover depois Então por enquanto ela fica ali ó Ela fica ali do lado do nosso Muito top hein Muito top Muito legal Compramos aí Bacana demais Nossa estátua aqui ó Olha que estátua louca hein Top demais hein Bom Vamos lá então Tem mais coisa pra comprar Chegamos agora Um momento importante hein Runa de elixir negro Runa de ouro Livro da construção E livro dos heróis Olha que top Então Bora lá Meu Deus Compramos mano Compramos E mano Olha agora o que vai acontecer Manos É muita coisa mano Nossa senhora Olha quanta coisa a gente conseguiu Runa pra caramba aqui ó Runa pra caramba Tem de tudo aqui Dois livros da construção Meu Deus do céu mano É muita coisa hein Bora lá que não acabou Calma que não acabou mano Vamos lá então 500 mil de dark Mano eu vou ficar com quase um milhão 500 mil de dark 10 mil de ouro Dois livros da construção Dois livros dos heróis Um livro universal Um livro dos feitiços Três poção do construtor E três poção do recurso Meu Deus do céu Agora eu vou apanhar da mulher hein Que a mulher não nos ouço Sei louco Bora então Compramos Compramos mano Vamos lá então Agora vamos ver o que acontece Nossa 837 mil De dark Eu tô milionário Eu tô milionário mano Meu Deus do céu mano Tô realmente Milionário Vou até tirar aquele Aquele print básico né Vou tirar aquele print básico Pera aí Deixa eu tirar aquele troncão Dali primeiro Agora aquele print básico né Já tirei o print básico aqui Com muito Muito dark Olha que top Olha quanto dark eu tenho 800k Eu não tenho onde usar mano Meu Deus do céu Bom Tentar passar aí pro próximo nível do CV né Pra poder conseguir pegar né Aqui eu não consigo nem pegar isso aqui ó Vamos tirar aqui um pouquinho Das madeiritas que tem ali E agora vamos começar a mexer né Tem que mexer aqui cara Meu Deus do céu Primeira coisa que eu vou fazer Passar meu Meu guardião aqui Pra mais um nível 11 milhas de De Elixir Já foi Vou usar aqui O nosso concluir agora Do nosso livro dos heróis Já foi 11 milhas ali Deixa eu pegar aqui também Recuperar aqui também Deixa eu ver aqui Aqui já foi Ah não Tem aqui ainda Tem aqui ainda Deixa eu ver se tem aqui embaixo Alguma coisa no nosso Nossa Tem aqui também Meu Deus do céu Dá pra pôr mais um nível Se pá hein Vamos ver Mais um nível No nosso guardião Mano Mais um nível Nossa mano Nível 26 Vamos concluir agora então Partiu Número 27 Ali nosso guardião Já tá 27 Mano Meu Deus do céu Agora é 11 milhões e 400 Meu Deus do céu É Eu acho que eu tenho aqui Uma runa de Elixir Será que eu tenho? Não tenho Não tenho Runa de Elixir Não tenho Hum Que que o bojo vai vir Tem bastante coisa aqui Pra fazer agora Com o ouro Com o ouro Eu tenho bastante coisa Pra fazer Vamos ver aqui Acho que aqui Eu já recuperei tudo Já peguei tudo Só faltou o ouro Então a gente tem muita coisa Em ouro pra fazer Vamos lá então Ah deixa eu até correr Ele tá aqui Ah não deu O ouro tá preso ainda Vamos gastar o ouro então Da agora Pegando as coisas mais pesadas Que a gente tem aqui 12 milhões É o centro da vila Eu não vou fazer agora né Porque não dá Meu CV ainda não tá na hora de subir Vamos ver 12 milhões Aí tem 10 milhões Tem 11 milhões Morteiro ou torre do mago Entre morteiro e torre do mago Eu vou na torre do mago né Essa torre do mago aqui Muito topster Vamos botar ela também Já vamos concluir ela agora Concluir ela agora Porque ela seria a maior De maior tempo né Então a gente já conclui ela agora também É vamos ver aqui o que dá pra fazer ainda Tem 19 milhas hein 11 milhas é o morteiro Tem defesa aérea Tem tesla oculta Tem canhão Torre arqueira Deixa eu ver Vamos de morteiro Vamos de morteiro Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos de morteiro Morteirão aqui Pra mais um nível Beleza Já foi ali forte hein Já foi ali forte hein Deixa eu ver Aqui não tem mais Ah aqui tem 75 torres do relógio Não aqui não vale a pena Não vale a pena Deixa eu ver o que tem mais aqui Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa Muros Muros eu não quero mano Deixa eu coletar aqui Pra ver se dá pra pegar mais alguma coisa forte Vamos ver se dá pra pegar aqui Hum Pera aí Opa Dá pra pôr mais um Mais uma construção hein Antes de usar as outras coisas Tem mais um morteiro Mais um morteirão Beleza Então tem dois morteiros trabalhando Três milhas de ouro O muro O muro é Deixa eu ver O muro é Cinco milhas O muro é cinco milhas Caraca Que murão cara hein Deixa eu ver se a gente conseguiu resgatar tudo que tinha aqui Sobrou um pouquinho né Sobrou um pouquinho Três milhões e oitocentos Eu acho que não tem nada de três Não tem umas coisinhas Tem umas coisinhas Deixa eu ver Então o que eu vou fazer Eu vou botar aqui ó Esse coletor Esse coletor aqui Que é quantos dias? Cinco dias? Não, não vale a pena Não vale a pena hein É que eu tenho uma runa ainda pra usar Entendeu? Esse é o meu problema Eu tenho uma runa de ouro ali pra usar E eu vou perder três milhas Deixa eu ver o que tem aqui São quatorze Eu vou ganhar onze milhotas Onze milhotas Vamos botar Vamos botar mais um coletor de elixir aqui Beleza Mais um coletor de elixir Deixa eu ver quantas a gente tem de livro de construção Eu tenho mais três ainda mano Meu Deus do céu mano É isso? Eu quero melhoria da construção É verdade Tenho mais três mano Então o que a gente vai fazer A gente vai concluir esse morteiro Vamos concluir esse outro morteiro aqui Meu Deus ainda tem mais um Quer ver? Olha quanta coisa Olha que doideira mano Meu Deus do céu É muita coisa Deixa eu ver o que tá fazendo aqui ó Tem aqui um goblizito Hum Aqui um goblizito Tá aqui é ouro Ah dark Aqui eu posso usar dark hein Tem muita coisa de dark pra fazer aqui hein Possibilidades Possibilidades Aqui a gente pode ter dark ó Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar Vou usar aqui Nas minhas gemas Beleza Vou fazer no dark Deixa eu ver aqui Não tem mais nada de beleza Então vamos no dark aqui Fazer alguma coisa No darkzão No darkzão Tem lava Tem golem Tem corredor Hum Corredor é bom hein Corredor é bom hein Corredor é bom É bom Vamos de corredor então Nível 8 do corredor Beleza Já completo ele Belezura Belezura Agora já posso até pegar mais o dark Que tem ali Não ainda não Nossa tem muita coisa de dark ainda mano Tem muita coisa de dark ainda mano Meu Deus do céu Caraca mano Vamos melhorar mais Vamos melhorar mais então Corredorzão Corredorzão 240 mil Beleza Nossa mano Mais um Mais um Beleza Já fechei o dark O corredor é pro máximo ali Agora vamos de valkyrie ou bruxa Eu vou de bruxa Eu vou de bruxa Porque eu gosto da bruxa Vamos finalizar mais um Não Acho que eu vou deixar pro CV Quando eu fizer Hum Deixa eu ver Só tenho mais um Então vou deixar pro CV Vou deixar pro CV Beleza Não tem problema Tá bom Deixa ali fazendo Agora aqui eu tenho duas hein Tenho duas Agora dá pra usar aqui Acho que o meu Pera aí Vou pegar mais um aqui Desse aqui Mais um coletor de lixir E aí agora eu pego E encho do ouro Encho do ouro Meto do ouro E aí eu vou botar aqui Mais um Pra fazer uma Um morteirão Nossa já tem mais um morteiro Mais um nível ainda Pra fazer Meu Deus do céu Jesus Cristo Não dá Assim não dá viu Vamos botar mais um nível aqui Botar mais um nível 11 milhas 11 milhas Meu Deus Mais um morteiro Pra gente liberar aqui Botei Mais um Beleza Deixa eu ver o que tem mais aqui Nossa eu tenho muita coisa mano Meu Deus do céu Eu tenho um de terminar qualquer coisa Um de terminar herói Só que herói eu não tenho Tá Eu tenho runa de negro Eu tenho runa de negro Mas não adianta né Aí não tem jeito Deixa eu ver Você vê Beleza Acho que é isso hein Acho que a gente Tá fechando as contas aqui hein Ó A gente conseguiu Antecipar bastante coisa Acho que a gente pode até Botar mais um aqui Desse coletor aqui Se pá hein Vamos botar mais um coletor aqui De leve Só pra poder Deixar tudo trabalhando E a gente usa aqui Nossos construtores né Pra poder dar aquela acelerada Em tudo hein Olha isso mano Que doideira mano Deixei acelerado Pra caramba mano É isso mano Esta é a loucura Que eu fiz nos milhões Nos milhões Do Clash of Clans Ainda sobrou uma runa de dark Sobrou 197 mil de dark Sobrou ainda Mais um nível de herói Que eu posso Dar aquela Melhorada Sem precisar Esperar o tempo E ainda sobrou um livro Universal ali Que eu posso finalizar Qualquer coisa Inclusive o CV Que é Eu vou guardar Pra quando eu quiser fazer Eu uso ele E aí é GG mano Muito top Ainda tá rolando a liga De guerra de clãs Então imagina Ainda vem os tics Mano Jesus Vai ser muito top Mano Essa é a minha vila Minha vilinha Nível 12 né Tá quase indo pro nível 13 né A gente tem que trabalhar Bastante nela Vamos farmar muito Pra poder subir A nossa vila O quanto antes galera Então é isso Manos Muito obrigado A todo mundo que viu até aqui Quem viu e gostou Comenta aí Clash of Clans Mano Hashtag Clash of Clans Só coloca isso Hashtag Clash of Clans Beleza Então é isso Manos Muito obrigado A todo mundo que assistiu até aqui Comenta aí o que você achou Da minha vila Você acha que tá noob Você acha que tá muito fraca Tá muito forte Como é que você acha que tá Então comenta aí Que eu vou dar um coraçãozinho Pra todo mundo comentar Beleza Então é isso Manos Tamo junto É nóis Um abraço Falou e Fui Um abraço 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 Um abraço